Música Olá amigo de casa, está começando mais um programa da TV Churrasco. E para o programa de hoje, preparamos três receitas de dar água na boca. Confira! No programa de hoje, o Valtan vai ensinar uma receita de tempero, mas muito gente, muito diferente. Você também vai aprender como preparar uma deliciosa batata rústica. E para finalizar, uma receita típica italiana, belo! Chama todo mundo para a sala, porque o TV Churrasco está no ar! Bom, você já está sabendo tudo o que vamos preparar no programa de hoje, né? Estou aqui com o meu amigo Du, para começar. Vem, Valtan. E hoje, Du, nós vamos fazer um tempero lembrando as nonas, né? É, um tempero típico italiano. É muito simples, muito prático, né Du? E vamos preparar. Com certeza, vamos trocar de lugar aqui. Assuma a banca. Anota o que vai na receita. Para o tempero italiano, você vai precisar de manjericão, orégano, salsa, alecrim, tomilho e pimenta do reino. E para demonstrar o uso do tempero, nós vamos utilizar um bife de contrafilé, azeite e sal a gosto. Bom, amigo de casa, anotou, já está sabendo tudo o que vai utilizar, né Du? E se tiver dúvida, é só procurar pelo nosso site. Você vai encontrar essa receita, esse programa também no site da TV Churrasco. Vamos à obra? Vamos lá. Então a gente precisa de um recipiente para começar a preparar. Tudo que é utilizado nessa receita, né? Ela está em forma desidratada, né? Pelo seguinte fator, né Du? Que aí aumenta a validade dele. E você se baseia na validade dos condimentos que você está comprando, pela data de validade da embalagem. Vamos nessa Du? Vamos lá. Salsa. Salsa. Passa o manjericão, Walter. Muito simples, gente. Muito, muito, muito simples. Agora o orégano. O alecrim. Agora amigo de casa, esse tempero, eu acredito na minha ótica de preparar alguns assados, eu tenho utilizado muito tomilho. Gente, ele dá um sabor diferenciado, não exagere, tá? Mas comece a usar, sim, colocar nos seus temperos que realmente é muito gostoso. Bom, então, sinalizar com a pimenta, por favor. Que ouvido. Você pode aqui. É preocupação com a pimenta, né Du? Porque pimenta... É como você vai utilizar em diversas possibilidades de receita. Pimenta tem alguma que não encaixa, né? Como diz o outro. E também pode criança comer, nem nada, também não é muito bom pimenta, nem nada. Bom, Du, vamos dar uma olhadinha numa oferta da TV Churrasco e já voltamos. Não saia daí, TV Churrasco volta já. Acesse tvchurrasco.com.br. Milhares de ofertas esperando por você. Balde Spin Mop com esfregão rotativo R$ 97,50. Chopeira residencial R$ 388,00. Faca profissional 8 polegadas R$ 35,21. Frigideira com antiaderente cerâmico R$ 49,90. Nas cores preta ou vermelha. Acesse tvchurrasco.com.br. E aí, amigo de casa, gostou da oferta? E sempre lembrando, você recebe no conforto da sua casa. Ou se você preferir, tem o telefone na sua tela. Você pode estar ligando para a equipe da TV Churrasco. E ele vai te auxiliar em tudo que você precisar saber sobre o produto e como efetuar sua compra. Bom, Du! Vamos continuar a receita? Bom, então vamos temperar a carne normal aqui para colocar na churrasqueira. Passa o azeite e o sal. Vamos lá! Começar pelo sal. Aqui eu viro. Aqui eu ponho o azeite já de uma vez. Você... Virou. Beleza! Aproveitar aqui e pegar bem o tempero. Passa o sal. O sal. Tá! Feito isso, nós vamos levar a churrasqueira. E sempre falando, né? Churrasqueira, tome cuidado com o seu cobraseiro, né? É isso! Vamos lá! Bom, Du! Facinho, facinho, né? É, agora nós vamos lembrar que nós estamos trabalhando com o cobraseiro. Fogo brando, né? É! Isso em 10, 15 minutos está pronto. Bom Du, carne pronta! Só fazer o temperinho agora, delicioso! Vamos lá! Vamos lá! Bom, nós utilizamos o bife de contra filé. Você pode estar utilizando também, normalmente, a carne que você gosta, né Edu? Com certeza, né? Agora, o detalhe final, que é... Justamente o tempero, né? É, o tempero que aqui, no caso, vai atender as três... As três necessidades, né? Isso! Com certeza, tá? Por um pouquinho de azeite, né? É, porque você colocando o azeite, o tempero vai ficar melhor. É, um detalhe, você poderia também estar utilizando, né Edu, como nós falamos no início, na hora que foi preparar a carne. Então é, aqui, bem... Não precisa ter um exagero, né? Só um... Bom, então acho que é mais fácil isso aqui, a gente salpicar aqui. Isso, isso. Deixa eu dar uma virada no bife ali, Edu. Um minutinho, só assim, tá? Faz o trabalho dos dois lados, né? Vou passar o azeite pra ele, né Edu? Opa! Escorregando! Olha aqui! E o aroma que fica... É, fora de... Fora de ser. Fora do normal, né? Espero que vocês tenham gostado dessa sugestão de um tempero italiano, pra você estar utilizando nas mais variadas formas da sua casa, né? Lembrando aí, a receita da nona, né? E no próximo bloco tem mais. Não saia daí! TV Churrasco volta já! É batata! É rústica! É uma maravilha! E vai estar aqui, ó... No próximo bloco. Não sai daí! O TV Churrasco volta já! Você que está nos assistindo a partir de agora, eu sou o Valtão e você está assistindo a TV Churrasco. E nesse bloco eu vou fazer uma receita que normalmente ela é utilizada em fogões, tá? Então, normalmente você vai receber convidados, o pessoal tem o fogão em casa, vai adiantar, acelerar lá o processo. E essa receita nós estamos fazendo juntamente com o churrasco na churrasqueira. Eu estou fazendo uma batata rústica, que é uma delícia, fica muito saborosa. Confira o que vai na receita. Batatas, tomilho, alecrim, água, forma de alumínio pequena, azeite e sal a gosto. E para demonstrar as batatas, nós vamos utilizar também um bife de contra filé. O que nós vamos fazer, tá... vou tirar aqui a... vou cortar ela um pouco mais em cima, né? Qual que é o procedimento agora? Azeite... Agora é só aqui... É porque normalmente, essa receita, você estaria utilizando o alumínio para enrolar, enfim... Mas a Marmitex, ela tem uma forma, como diz, prática, né? Porque ela já está no formato, ela já é mais resistente. Vou colocar tomilho... Vou colocar também o alecrim, mas eu não vou usar o alecrim desidratado, eu vou usar... Ele é o natural. Cortadinha aqui já... Bom, o processo é um processo muito simples. O que eu vou fazer? Vou pôr um pouquinho de água embaixo, para poder fazer um pequeno vapor. Bom, gente, eu utilizei uma batata, seria pouco para completar a Marmitex, né? Estou usando aqui, ó... E essas daqui ficam... A gente dá outra finalidade, depois aqui no estúdio. Olha que prático! Um pouquinho mais de azeite... A tampa da Marmitex, né? Ela é papel. Então, para a gente evitar qualquer possibilidade, né? De fazer arte, tanto no forno, né? Como fazer uma arte na churrasqueira. Eu vou embrulhar com o alumínio. Deixo uma marcação para saber que lado que está. E vamos levar ao fogo. Enquanto aguardamos, vamos dar uma olhadinha na oferta da TV Churrasco e já voltamos. Acesse tvchurrasco.com.br Milhares de ofertas esperando por você! Balde Spin Mop com esfregão rotativo R$ 97,50 Tesoura múltipla 5 lâminas R$ 23,70 Seca salada Hércules R$ 62,40 Frigideira com antiaderente cerâmico R$ 49,90 Nas cores preta ou vermelha Acesse tvchurrasco.com.br E aí, você gostou das ofertas da TV Churrasco? Sempre lembrando, todas as ofertas você recebe no conforto da sua casa. E lembrando também, né amigo de casa? Se você tiver alguma sugestão, alguma receita, pode encaminhar para o site da TV Churrasco. E nós vamos ter o maior prazer, né? De estar apresentando aqui para o Brasil inteiro. Vamos voltar a nossa receita aqui. Nós já demos um tempo para que a batata já está quase pronta. Nós vamos terminar o bife de contrafilé para poder servir os dois juntos. E a receita também é aquelas receitas muito práticas para você estar utilizando no seu dia a dia. Então, colocar um azeite. Fazer já completo do lado de cá. Sal. A preocupação com o sal, amigo de casa, é a seguinte. Sempre quando salgamos, né? Temos que ter uma preocupação muito grande. E o sal demais é complicado, porque você não consegue retirar, né? Então, como sempre brincamos aqui nos nossos programas, é muito mais fácil, né? Você complementar do que você pegar uma carne que você perdeu a receita com excesso de sal, né? Vamos levar para a churrasqueira. Bom, agora é questão de 10 minutinhos e está pronto. Bom, amigo de casa, o contrafilé está pronto. A batata também deve estar suculenta. Agora é só o preparo, né? Vamos lá! Olha só que beleza! Vou tentar pegar com a câmera aqui para você poder dar uma olhadinha. Então, é um sistema muito prático. Você está gostando da ideia, né? Você vai fazer os seus pratos, uma marmitex, coloca para fazer junto com o churrasco e olha o resultado. Olha, dá uma olhadinha! O aroma que está no estúdio, gente! Para o seu dia a dia, no seu fogão, uma boa sugestão, viu? O que nós vamos fazer agora? Que ideia bacana, né? Praticidade! A batata está derretendo! Vou colocar mais um aqui e vou fazer o seguinte. Aproveitar esse caldinho aqui, olha! Bom, amigo de casa, espero que vocês também tenham gostado dessa receita. Porque a TV Churrasco é assim, receitas simples e muito prática. E no próximo bloco tem mais. TV Churrasco volta já, não saia daí, hein? Belo, no próximo bloco tem uma receita italiana. Não dá para perder, não sai daí, o TV Churrasco volta já! Amigo de casa, e nesse bloco eu vou fazer também uma receita imperdível, tá? Um porpetone à moda italiana. Realmente uma receita danona, adaptada para uma churrasqueira. Ao invés de fazer nos fornos a lenha, né? Nós vamos fazer na churrasqueira. Muito bacana e muito simples. Anote que vai na receita. Para a massa nós vamos utilizar carne moída, miolo de pão, caldo de carne dissolvido com água morna, azeite, farinha de trigo, ovo, queijo parmesão ralado, manjericão fresco e sal a gosto. Para o recheio, nós vamos precisar de linguiça toscana sem pele, queijo provolone e ovos cozidos. Você também vai precisar de papel alumínio. Colocar carne moída, né? Carne moída eu vou colocar pela lateral, como sempre falamos, né? Que fica mais fácil o tempero. Aproveitar a salgar já. E a hora que eu der a primeira mexida, eu coloco um pouquinho mais de sal. Vou pegar o miolo e vou colocar o caldo de carne. Só que eu vou colocar aos poucos, para ver se eu vou precisar de todo o miolo, para dar a firmeza, né? Vou dar uma paradinha aqui. Vou colocar mais um pouquinho de sal. E agora vamos colocar um ovo com gema e clara. Bom, vou dar mais um trigo, para dar uma firmada na massa. Vamos abrir, nós vamos dar um sabor todo especial agora, colocando o parmesão. Que a hora que tiver a massa homogênea, ele vai ficar uma delícia, gente! Olha só! E vou colocar também, está retalhado assim, o manjericão. E agora é o seguinte... Terminamos aqui! Já está pronto, praticamente, a massa que vamos fazer agora, enrolar. Beleza! Cortar o ovo de forma irregular, né? Eu acredito que... Vou colocar agora a linguiça, a linguiça é sem tripa, tá, gente? Olha, os provolone, tá? Vou pôr um pouquinho só de azeite aqui, ó. Tá? Isso! Qual que é a ideia agora, olha, tá? Nós precisamos fechar a massa. Pronto! Eu fechei, olha aqui. E agora o que fazemos? E agora nós vamos fazer um aperto aqui, olha. Pronto! Levar para a churrasqueira. Ó, amigo de casa, fogo brando, canto da churrasqueira e vai levar mais ou menos uma hora para ficar pronto. Enquanto isso, vamos ver uma mensagem do sorvete Jundiais e já voltamos! Agora vocês vão presenciar cenas chocantes de pura alegria. Você deve estar se perguntando, o que leva a este sentimento tão contagiante? Para explicar, vamos à origem de tudo isso. Tudo começou em 1977, em Jundiaí, interior de São Paulo. Uma pequena fábrica, com produção limitada e com alguns pontos de vendas em Jundiaí. Mesmo com as dificuldades, nunca deixamos de acreditar em nossos sonhos. Sempre trabalhando com os pés no chão, com honestidade e respeito, crescemos e chegamos onde estamos hoje. Hoje, a Sorvete Jundiais possui uma fábrica com instalações modernas, construída numa área de 25 mil metros quadrados. Ampliando nossa capacidade produtiva e conquistando novos mercados. Chegando em algumas capitais e regiões que ainda não estávamos presentes. Hoje, a Sorvete Jundiais é a terceira maior marca de sorvetes do Brasil. O Brasil possui uma linha de produtos diversificada, com sabores variados, que atingem todos os públicos, seja a qualidade for. E o mais importante, todos produzidos aqui, em larga escala, para abastecer nossos clientes. E com isso, conquistando novos pontos de venda. Mas o segredo do nosso sucesso vai muito além da infraestrutura, da tecnologia, das nossas máquinas modernas. O principal responsável pelo sucesso da Sorvete Jundiais está dentro de cada um que faz parte desta empresa. Estão aqui fabricando algo que é muito mais do que um produto. Estão aqui fabricando e distribuindo aquilo que mostramos no início deste filme. Aquilo que faz a vida ser cada dia melhor. Bom, amigo de casa, o porpetone já está deliciosamente pronto, que o cheiro aqui no estúdio está fantástico. Vamos tirar da churrasqueira. Olha só o serviço. Espera aí. Vou dar o prato. Muito cuidado agora, para a gente dar o tombo final. Então, terminando aqui, vou colocar também umas azeitonas e eu vou abrir para você dar uma olhadinha como que ficou. E estamos ficando por aqui. Muita paz, muita luz. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência. Fiquem com Deus! Muita paz, muita luz.